O curioso desse tempo da Amazônia, que não era tão perigoso assim, que o Kennedy está falando, é que um dos comandantes militares que passou por lá era o general Heleno, hoje ali no Palácio, cuidando do gabinete de segurança institucional do Bolsonaro, e que sabe muito bem como é a atuação de grupos milicianos, de grupos mineradores, de grupos madeireiros, de pescadores em grande escala nos rios da Amazônia. Ele sabe muito bem de tudo isso. A verdade é que não se fez nada porque não se quis fazer nada e porque o Bolsonaro decidiu, fez a campanha dele, dizendo que não iria ser feito nada na Amazônia, que estava liberado para todo tipo desse tipo de gente ir lá. Inclusive, tirando do cargo as pessoas que tentavam fazer alguma coisa, como o caso do indigenista Bruno. Então, isso aí tem tudo. A assinatura do Bolsonaro, a assinatura embaixo dos seus auxiliares diretos, e aí, inclusive, o general Heleno tem que ser responsabilizado porque sabe do que está ocorrendo lá, assim como o Mourão sabe do que está ocorrendo lá na Amazônia, e eles têm que atuar. Se não estão atuando, é porque não querem. A assinatura do Bolsonaro, o que está ocorrendo lá na Amazônia, e eles têm que atuar. Obrigado.